Mesmo com a conquista de muitos títulos na temporada passada, o Flamengo segue de olho no mercado de contratações e pode fazer novos investimentos. Contratar grandes medalhões não é o atual interesse do clube, que agora quer apostar em atletas promissores. O Corinthians não vive um bom momento financeiro, mas está focando em peças livres, no mercado da bola, sempre com a intenção de fazer baixos investimentos, mas contratando jogadores pontuais. Mesmo assim, isso não impede o clube de disputar contratações. Desta vez, Corinthians e Flamengo estão com uma disputa além das quatro linhas e visam a contratação do mesmo jogador. O nome que está agradando aos dois maiores clubes do futebol brasileiro é o de Marcinho, que está com uma situação complicada no Botafogo. Para renovar com a equipe carioca, Marcinho e seus representantes estão pedindo um salário de 300 mil reais, quantidade que não agrada aos dirigentes do Alvinegro Carioca. Vale destacar que o clube passa por um momento financeiro difícil e corre sério risco de perder o atleta. Tentando ficar à frente do rival Flamengo nesta disputa, a diretoria do Corinthians analisa a possibilidade de oferecer um salário de aproximadamente 250 mil reais. Este valor chega à próxima quantidade pedida pelo atleta. No entanto, a negociação só deverá continuar após o retorno do futebol. Marcinho atual como lateral direito e é visto como um grande reserva de Fagner, no Corinthians. Por outro lado, o Flamengo também busca por um grande nome no mercado para ser o substituto de Rafinha, titular incontestado da equipe comandada por Jorge Jesus. O contrato do jogador com o Glorioso é válido até o final desta temporada. Com isso, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do mês de junho.